Querem saber de cada um, assim, na origem mesmo, né? Na infância, de pai, de mãe, de avô, de avó, como é que foi aquela... Pra gente entender um pouquinho, né, esse movimento de cada ser humano. Vamos dar as honras pra ele, né? Vamos, vamos, é. Você começa a falar da sua vida aí. Você nasceu aonde? Pai, mãe, família, lá na infância mesmo. Lá atrás mesmo? É lá mesmo. Eu nasci no Rio de Janeiro. Que lugar do Rio. Com emoção, Luiz, eu nasci no Rio de Janeiro. Oi? Com emoção. Com emoção. Não, eu sou do Rio, nasci no Rio de Janeiro. Que lugar ali? Eu nasci no Catete, que é um bairro perdido ali, né? Ele não é nem só na sul, nem o centro, ele não é nada. Então, foi um bairro nobre. Quando eu nasci no Rio de Janeiro, já não era, porque não eram os presidentes, moravam lá, não sei o que lá. Mas ali, a minha referência é toda ali. No Catete, Flamengo, aquela minha região, Glória. E sou filho de minha mãe, um pai ausente, não fui criado por meu pai. Meu pai já era casado, enfim, é com minha mãe. Hoje se fala mãe solo, né? É. Na época que eu nasci, era mãe solteira. Mãe solteira. Era mãe solteira hoje. Aí colocaram esse nome solo, que é até bonito, né? É, solo é mais bonito, né? Não que solteira não fosse mãe solteira, mas fui criado por ela, nasci ali, uma infância bacana, tranquila, na medida do possível, das dificuldades que a gente tinha. O desejo de ser ator, de ser artista, de enveredar por esse caminho. Já existia? Já existia, mas muito difícil, porque como a minha... Eu não vou dizer nem que eu era uma família humilde, que a minha família não era minha mãe, que era uma batalhadora, uma trabalhadora, ela tinha muito receio. Na minha família não tem nenhum artista, entendeu? Não tem assim. Porque geralmente numa família você diz assim, ah, tem um tio que compõe, não precisa nem o cara ser a estrela de Hollywood, entendeu? Não tô dizendo que você tenha... Espera aí a Fernanda, Fernandinha Torres, que tem... A mãe e o pai, que são o irmão e todo mundo. Não, nem isso. Na minha família não tinha nem aquela prima que fez balé e dançou no liceu um pouquinho. Você é essa primeira figura. É, eu sou essa primeira. Então, mas já faz muito medo pra minha mãe, imagina, uma mulher que me criava sozinha. Ela queria que eu fosse advogado, ela queria que eu fosse médico, que eu fosse alguma coisa assim. Pelo próprio, porque eu sou financeira. Mas depois de um tempo, ela me estimulou também, depois, quando ela sentiu que não tinha mais jeito, eu acho que, né, depois que lá, demorou um pouco, mas com meus 18, 19 anos, aí trilhei esse caminho. E lá comecei, eu acho que é isso, eu queria saber. Pai não tive, tive um pai muito ausente, quer dizer, pai teve o que fez, né? Assim, mas ele era muito ausente. Não, nem um pouco presente. As poucas vezes que eu tive contato com ele não foram boas, entendeu? Mas fui criado por essa mãe incrível, por vizinhas e tias e de... Por isso que a minha família hoje em dia, família assim, todo mundo fala, né? Família é aquela que você escolhe pra você, você vai ter. Hoje em dia eu tô na família Pelourinho, hoje eu tô na... Já passei por outras famílias, a gente tá falando antes de lembrar, uma família do meu grupo, a família... Então, eu também, desde criança, sempre tive uma família afetiva. Eu me lembro que onde eu morava, no corredor do prédio que a gente morava, todas aquelas senhorinhas costureiras que moravam ali, eram minha família aquelas pessoas ali. Fui criado por muita gente e por muita força por minha mãe. E muito afeto. Muito afeto. Embora a falta do pai foi suprida por essas figuras todas, né? De alguma forma, né? É, mas afeto não faltou, não. Eu fui muito acarinhado por muita gente, né? Não sei se cabe aqui, mas como eu te falei, eu morava num lugar, no catete, nesse andar que era assim. Então, eu era um menino desse... Quando você é um menino do andar, com oito apartamentos, entendeu? E além do seu, né? Você vê aquelas pessoas todas solitárias que viviam ali. Eu era o menino que entrava, que era cuidado. E eram costureiras que moravam ali, eram pessoas que moravam ali, que cuidavam antes de mim. Então, eu tive sempre muito carinho. Bonito. Você está falando e eu estou visualizando esse lugar, assim, né? É. Um lugar bacana, né? Era um lugar legal, era um lugar legal, assim. Humilde, mas muito... Um lugar simples, não era uma... Era um lugar... Porque o catete, como você falou, e como eu falei antes, ele era um bairro nobre, né? Então, essas costureiras que moravam ali, essas pessoas que trabalhavam ali, moravam por ali, eram grandes costureiras que depois foram se acabando a coisa da costura, não sei o que lá, mas elas continuaram por ali. Ah, sei lá, é isso. Eu sou... É isso. Nasci no Rio, sou do Rio, fui bem criado por minha mãe, que me ajudou muito a trilhar o caminho que eu trilhei, com força, com carinho. E apesar de não ter tido um pai presente, tive muito carinho presentíssimo, assim. Que maravilha. E hoje eu sou um tropicalista. Hoje eu não sou mais tropicalista, eu sou pelourinho. Pode, Bando? Pode. 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 Pode.